B, 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 J, R, 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 R E, 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 E E, 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 E E, 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 E E, 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 E Niga, fecha a matraca ou levas uma matraca Cuida da tua macaca, eu faço massa És um Chico Cacheco, Francisco que só cospa o papa Se me tocares é papa, estou no caminho Pro sucesso tenho o mapa, tu queres roupas de napa Bitch veio da Lapa, faz fumaça, só dizes Manda faca, manda facas, manda armas, manda o Arby's Vais ter Dambi, és viado, tipo Bambi Eles dizem o Generata Avir, sou HD, tu és AVI Eu sou avido, estar com os niggas é habito Oficial sem um habito, bebida é cara mas aguito Alitos, antissocial, tua lua botânica é miau Ela dá uma passo a Disney, minha vida é filme sem guião E se eu to fly elas guiam Hoje me seguem, ontem me riam Hoje giram, tipo Biam E os niggas já nem piam, só copiam Pra se fatigar só assobiam Dizem que o Flava niggas se guiam Tu não é do meu tipo, mas tô tipo nada Niggas pausa, niggas não tenta só nenhum Niggas dublaca Se não é placa, não fico de ressaca A bebida no copo, niggas não é barata Quando eu chego e fecho a matraca Niggas fecha a matraca Tu conspiras atrás, mas tu nunca me atacas Mas tu nunca me atacas Diz qual é a ideia, o meu grupo atraca A mabulo e saca Niggas querem ser fodas com roupas baratas Só na sua visão, tipo que eu sou catarata Tenho antigo no copo, já não vejo bem Já to fly esse copo, nem fui eu que enrolei Desde que eu comecei, bué de niggas levei Ando meto meus pés, sempre desarrumei Mô brada, já sabes que é a do pente, mô brada Tamo a ver a 120, mô brada Jamais em quem parto os dentes, mô brada Dente, mô brada A frente pra te espalar na beca, esmagala Conheço esses truques de polco Metes mãos ao Pinóquio, ninguém nasce o meu povo Todos já sabem o teu jogo Não seres a minha corrida, e ficai na partida Vivo vidas que são proibidas Tô com fumo e bebida, tens anti-vampira Niggas, esse é meu estilo de vida Do mau ao é, com damas malandras E bradas Tu não és do meu tipo, mas tô tipo nada Niggas pausa Niggas não tenta só nem o niggas do blaca Se não é placa, não fico de ressaca A bebida no copo, niggas não é barata Quando eu chego e fecho a matraca Niggas fecha a matraca Tu suspiras atrás, mas tu nunca me atacas Mas tu nunca me atacas Diz qual é a ideia, o meu grupo atraca Ababulo e saca Niggas querem ser fudes com roupas baratas Tô na sua visão, tipo que eu sou cataratas Diz qual é a tua ideia, o hino faz cara fé Raramente saio patilo Mas quando eu saio a minha mesa tá cheia Presença provoca revolta Clima tropical, cadelas a solta Xuxas a mostra, não sabes quem sou Teu brada te informa quando saires do coma Evito misturas, entramos sem fila Jantes crumadas no carro do Kila Saiu da drena bem louco, nunca atilo pouco Na hora de ir embora é que decido quem fica Da monga ao benfica, me segues e ficas Teu corpo rebenta, meu brada nos tica Tô calmo, não atiça, nos tiga Na hora de agir, não vai ver o mesmo medo Numa bauera com damas malandras E bradas Tu não és do meu tipo, mas tô tipo nada Niggas pausa Niggas não tenta só nenhum Niggas do blaca Se não é blaca Não fico de ressaca A bebida no coco Niggas não é barata Quando eu chego e fecho a matraca Niggas fecha a matraca Tu suspiras atrás, mas tu nunca me atacas Mas tu nunca me atacas Não diz qual é a ideia, o meu grupo atraca Ababulho e saca Niggas querem ser fúteis com roupas baratas Tô na sua visão, tipo que eu sou cataratas Tão fogs, né? Pelo interrompido, da frustração Que frustração, por que? Gostaria de não mudar, acabar tudo, né? Hum Até última foto Tô no leite 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 Também não é tua Essa dama é do povo, meu nego Tá tudo jóia Mais uma dama na lista E um gajo analisa Dedo do meio Controlo Me dá Não sou engenheiro Sou ginecologista Granda figarista És bandido, eu sou artista Meu pênis trabalha tipo um ativista Do meu lado Só damas com rabo grande Aquelas que só vem na revista Puxei no Whatsapp mais um pero marcado Eu sei que essa dama girou no Ricardo Eu não quero a tua puça E vou comer o teu rabo Também não és minha Sei que és do fulano Ficar contigo Nunca teve nos planos Mas vou te cunar Apostei com meus manos Sentados de pé ou deitados Na cama, na esteira ou no chão Podes até estender panos Eu sou mais malandro que tu Então não te armes em par, vabu Essa tua cara de santa não engana Sentindo a largura do cu E eu sou gringo louco, baby Na via há muito mais tempo do que tu Antes de limpar essas bichas, monega Primeiro acendo um tabu Cuna com todos da banda Ela tá armada em malandra Puta com cara de santa Quando lhe fecha o pau levanta Mas é a armadilha, monega Não esqueça a camisa, monega Esconda o teu visa, monega Ouve bem quem te avisa, monega Ela não é minha, também não é tua Essa dama é do povo, monega Ela não é minha, também não é tua Essa dama é do povo, monega Ela não é minha, também não é tua Essa dama é do povo, do povo Ela não é minha, também não é tua Essa dama é do povo, monega Ela não é minha, ela não é tua Ela é do nigga que tem mais grua Cara de santa fingida Mas já limpou com todos niggas Na mesma rua, tô coro de santa Comigo na tua, já engolho mais bola Do que o jogo zuma Entrou na lista, não passa de mais uma Só raspo, não há comprimiço, assim tá unuma Ela já tem vício, não muda Mas quando vê a massa, ela é quem muda Já tá de joelho, faz oração Estão na minha dica e confesso, pede ajuda Entro em todas as zonas, um nigga só fura Faço sem limite, não tenho censuro Nigga só empurra Sem vício perfeito, parto todo tronco Não deixo ela úmida Saiu tipo nada, tipo não aconteceu Nosso caso não há love Não existe Julieta nem Romeu Qualquer nigga com money Acredito que já te comeu Mas a diferença nesse caso É que ninguém te come como eu Cuna com todos da banda Ela tá armada em malandra Puta com cara de santa Quando lhe fecha o pau levanta Mas é a armadélia, monega Não esqueça a camisa, monega Esconda o tovisa, monega Ouve bem quem te avisa Ela não é minha Também não é tua Essa dama é do povo, monega Ela não é minha Também não é tua Essa dama é do povo, monega Ela não é minha Também não é tua Essa dama é do povo, monega DJ Leeuã na casa Queima essa porra, nigga A BRINGO Dj É o nom de puta Eu sou gringos louco Eu sou gringo 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 louco BDBDBDBDBJ comigo Eu sou gringo louco Eu sou gringo louco Tô cada vez mais pesado, vou fazer dieta pra perder alguns quilos Podem mandar bué de dicas, mas eu não vos ligo São todos meus filhos, baseado, enrolado Meus negros de lado, sem estresse, nigga, pauso, tranquilo Não quero mais nada contigo Se falas de mim ou do meu grupo, meu brada das trilho Saio de casa em busca do paper Contratos fechados, vi mostrando os haters Não perco mais tempo em conversa, nem com essas vanessas Não falas de questioneira Levantas a voz e acabas magoado Isso é pra fortes, percebo o recado Aqui não intimidas nenhum bocado Tás com hematomas no corpo e eu não sou culpado Eu sou gringo louco, miga Arma de insante, eu fatigo a tua amiga Não cito o nome da minha gata Facilmente eu te parto a gingiva Falas do miga, don't give a Eu sou real dentro e fora do bifa Celebro com as ligas, com umas birras E umas galas de chivas Rodi É o gringo miga, gringo miga Gringo miga Eu sou gringo louco Eu sou gringo louco Gringo louco, mano Eu sou gringo louco 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 Coca na mesa Vula desfeita O E passa mortalha Quando o WhatsApp A fechar mais um dele Enquanto que na dick Ta boca da Natalia Atrás do cash, essa fome é diária Num bar enquanto o sol não for dormir Nessas bitches eu não mostro more love Depois do chaco muda a forma de agir, nega Eu luto pelo moi nega Pela família, pelas minhas cestas Eu mato pelo meu cash Pelos meus bens, o que eu sou é o que fez É tudo cambada de falsos E eu só quero estar bem longe de vocês Hoje em dia recebo beefs de niggas Que outrora lamberam meus pés O gringo nega, gringo nega, gringo nega 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 Eu sou gringo louco, eu sou gringo louco Eu sou gringo louco, eu sou gringo louco Eu sou gringo louco, eu sou gringo louco Eu sou gringo louco A CIDADE NO BRASIL Rode, gringo louco baby E um gato aqui pra falar peste negra, não amei Bem fica bem longe dum gás, bem longe dos liga dum gás, bem longe do medo dum gás Tudo longe dum gás, OK? Fica bem longe dum mon stror pai, nego E assim tamo numa e assim tamo numa Fica bem longe da minha gata, nego. E assim tamo numa e assim tamo numa. E assim tamo numa e assim tamo numa. Fica bem longe dum mou pepa, nego. Assim tamo numa Tamo numa Milda se tu es uma bitch, na baddeOR Do Kid e do Charro e do Anselmo Fica bem longe de mim Fica bem longe do Casper, do Pedro e do Thelmo Esqueça essa tua novela Mas se quiseres continuar faz longe do Mosfellas A Dara é uma fera E não suporta cadelas Quanto mais essa é centrela Agora bafo caso o assunto morra aqui Tu não és mocota, mocota é o Jay-C Renzo veio ao mundo orgulho do Moe Mato e dou a vida pela family E eu só peço a Deus pra me proteger De toda a maldade desse mundo Niggas dispostos a te apagar Mesmo que tu num valiaso escuro Fica bem longe do Mosfellas Pai, nego E assim tamo numa Fica bem longe da minha gata, nego E assim tamo numa Fica bem longe da minha family, nego E assim tamo numa Fica bem longe do Moe Pai, nego E assim tamo numa Acendo uma broca na broca do Quila Duas passas circula no Quila Fica bem longe de nós Já tamo na via amobrada Caminho da ilha Assim tamo numa Quando destalo vou ligar pra Bruna Pela surgir que a tropa desarruma Miga acredita que assim tamo numa E assim tamo numa Fica bem longe da minha gata, nego E assim tamo numa Fica bem longe da minha family, nego E assim tamo numa Fica bem longe do Moe Pai, nego Assim tamo numa, tamo numa D-d-d-j-li-uan-a-casa Game essa porra, nigga D-d-d-j-se-foda-a-o-nicks Game essa porra, nigga Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha No banco de trás, duas rox da mutamba Don't talk nos bradas, eu sei se esta feira confirmaama nada Me xwidi lado e no banco de trás, duas rox da mutamba R-D-d-dod do pey C-d-d-d-d-d-as-o-b-dir Don't talk nos bradas, eu sei se esta feira confirmaama nada Me x kont ekbrada e no banco de trás, duas rox da mutamba D-d-d-d-j-se-foda-a-o-micks Game essa porra, nigga HA-HA-HA-HA-HA-HA- וא� transporte-a-a-her Setup da Vinicassa-a-a-r- ﷺ Rode, gringo louco baby, make charro arido, já é pra descomprimir nego, descomprimir a sério Don't talk nos bradas, hoje é sexta-feira, confirma não é nada Make charro de lado e no banco, detrás duas rosas da mutamba Meti o pé na estrada, 140 a subir por quilamba Party privada, linhas de branca por cima da banca amobrada Tamo a descomprimir, tipo que temo ilusão, nigga 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 Não cega minha bala, to com cinco mas fora da zona Muda não fica bandida, não chila com gringos, controla tua cona Já sabes como é que funciona Hackei come e cala, nunca se emociona Chamo quila quila, tá com todas as drogas Depois da minha nona da igual Chegamos na grana, essas putas tão loucas Beijo na boca, dedos na cona Qua queima a bula, ela tá cheira a coca Já tô bem teso, olha pra boca Whisky com gelo e um coche de cola Tô numa na parte de cima, cuna com as duas Enquanto uma chupa, outra pega nas bolas Numa macamoniga, tem pila pras duas Na descompressão, tá tipo que temo ilusão, nigga Preciso de dinheiro no bolso, mas de juízo é que não, nigga De mim tu não vais levar nada Porque eu sou rei do jajão, nigga Bebemos até perder reto Hoje é de dormir no chão, nigga Don't talk nos bradas, hoje é sexta-feira Confirma não há nada Meio charro de lado e no banco Detrás duas rosas da mutamba Meti o pé na estrada 140 a subir por quilamba Party privada, linhas de branca Por cima da banca amobrada Dama das compremê Tipo que temo ilusão, nigga 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 Tô com gringo louco A 120 tamo na estrada E as damas que tão no banco de três, nigga Num são molecada São damas adultas E as duas já são bem treinadas Conhecem a regra O que aconteceu ontem, hoje Não se passa nada Acendo uma bula Fechei em todos os vidros Vou deixar o cartão do cinzento Caminho é longo e o clima tá bom Vamos chegar na party muito lento Aumenta meu weed Nublante de pesco Cabeça na lua No cinto trafego Olhos tão pesados Já tô a ficar cego Vestido de preto Às da madrugada Nós somos músicos Chegamos na party Sem contas reais Feito num pos aqui As gatas conhecem o clima Elas não são de fingir Olhou pra pausa Fly do nigga Não tem como resistir Até a terra buda Dos gosto do nigga Se tranco hoje For bater Dão toque nos bradas Hoje é sexta-feira Confirma não há nada Meio charro de lado E no banco De trás duas rosas Amo tamba Amo braga Meti o pé na estrada 140 Subi pro quilamba Party privada Linhas de branca Por cima da banca Amo braga Tamo a descompremer Tipo que temo ilusão Nigga 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 Tamo E aí